Ok, então agora vamos aprender o verso Essa frase a gente vai tocar bastante vezes durante a música Bastante vezes não, acho que a gente vai tocar umas três vezes durante a música Tem algumas variações, se você for pegar a letra original Tem às vezes uma sílaba, uma nota que ele adianta, uma nota que ele atrasa Então cai na mesma situação das variações que a gente vê em linhas vocais Você pode fazer ou não aqui Inclusive algumas vezes vai estar escrito na tabatura Escreve de um jeito e eu toco levemente diferente do outro Então é assim, é normal mesmo, você escolhe Pode fazer igual eu toquei, pode fazer as variações, pode fazer sempre do mesmo jeito Então a música não perde nada por causa disso Mas o mais importante é que você mantenha o contorno melódico Mantenha as notas principais lá da melodia Então eu fiz o Fá aqui pra acabar a introdução E a minha melodia vai começar aqui Aqui facinho Aí eu vou fazer essa posição de acorde Eu tento mais ou menos Porque lá na música original ele continua fazendo o dedilhado enquanto o cantor começa a cantar Ok? Eu tento mais ou menos manter o dedilhado Mas não precisa manter as notas certinhas O importante é você manter o movimento Tá vendo? Quando sobrou uma notinha Uma nota um pouco mais longa Você toca outras notas do dedilhado pra você não parar Isso aqui fica estranho Agora se eu fizer Ok? Então eu fiz essa nota aqui já Aí tem um ligado aqui que você faz com a casa 5 e 7 Tá? Isso aqui faz essa posição Igual a posição lá da introdução Agora aqui vai ter um momentinho chato Porque eu tô fazendo essa posição e a minha nota da melodia vai vir pra casa 10 Ok? Então o que eu faço aqui? Um recurso que eu uso Eu faço... Eu vou pra 10 rapidinho E depois já volto e toco o acorde Eu vou ter que tirar a mão do acorde pra tocar essa 10 Mas depois quando eu voltar na 8 eu já toco o acorde Então vai ficar isso aqui, ó É Ó, daí você nem sente falta do acorde, ok? E aqui vai mudar agora Agora eu vou ter que fazer uma posição assim, ó Casa 9 aqui na 5ª corda Aí pestando na 7 E a melodia ficou na 7 e 10 aqui, né? Ok? Essa posição... Essa é o trechinho mais chato de posições Fiz aqui Agora eu fiz esse acorde E agora eu vou ter que fazer, ó 8 e 10 Tá? De preferência mantendo o acorde aqui E agora a posição mais chata Eu preciso tocar meu baixo Meu Fá aqui Preciso fazer esse acorde aqui E preciso tocar minha melodia na 12 Então, o que vai acontecer? O ideal seria eu tocar esse acorde aqui Ok? Só que na agilidade ali, tocando rápido É Tá? Fica difícil eu fazer o 8 e 10 E já correr pra esse acorde aqui Ok? Qual que é o recurso que você faz? Então não toca as notas do acorde agora Toca só isso aqui Só baixo e melodia Então eu fiz aqui, ó Ok? Toquei aqui Aí na próxima nota do acorde Daí eu põe... Na próxima nota da melodia Que é na casa 10 Aí eu ponho as notas do acorde Tá vendo? E daí essa melodia de trecho vai ficar Ok? Aí pra acabar ele vai fazer Então eu fiz a casa 3 aqui O G barra B Slide pra 5 E baixo na quinta corda solta Ok? Esse trecho aqui do Fá É o trecho mais chato de aprender Ok? E até é difícil se você não tiver o corte Aqui Até é uma coisa que eu esqueci de comentar Se você não tiver o corte No teu violão Vai ser difícil tocar essa música Ok? Porque precisa bastante Dessas posições mais aqui em cima Ok? Vamos dar uma revisada Nessa parte de volta Aqui, ó Então fez... Slide Aquela posição diferente Aqui só baixa a melodia Depois faz o acorde Ok? Aí você pode... Tá? Então eu quero que você entenda Fazer só aqui Até vai Agora fazendo na agilidade Na frase rápida Aí é difícil de fazer Ok? Então faz só aqui E daí mantém o acorde Não tem problema Você não vai sentir falta No acorde ali Ok? E daí... Segunda frase Exatamente a mesma coisa Ok? Então revisamos esse verso Esse primeiro verso A Exatamente a mesma coisa Tchau.